Bom dia para a família Portelares. Tenham certeza que sempre chegamos em saudades de tudo que foi visto aqui no palco desse templo sagrado que é a Portela. Tudo que foi plantado, que foi produzido, que foi vivido por todos nós. A Portelares realmente é privilegiada em todos os sentidos. Mesmo vocês, quase seis e meia da manhã, neste templo sagrado, ainda aguarda o resultado de uma das disputas mais acirradas ocorridas aqui na Portelares. Muito obrigado a todos vocês da imprensa. Muito obrigado a todos vocês que vieram prestigiar essa disputa. Estamos esperadas por todos nós. A cada gente vista da nossa trabalhada no samba, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. A Departamento e a Amorinha. A todos que tiverem a responsabilidade de julgar um dos momentos mais difíceis e importante para uma escola de samba que há decididas. Qual das obras irá representar Naquela que é A mais importante noite Para a escola de samba Que é a justiça da Marquinhos da Boca Exatamente Há um ano atrás Eu pedi Que a escola Pronunciasse seu desejo E hoje Eu quero deixar aqui Porque todos nós Somos pais Somos filhos E o que mais nós desejamos É que os nossos filhos já doem É que os nossos filhos já doem E o que mais nós desejamos É que os nossos filhos já doem Amém. 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 Amém.